E manos, vamos abrir umas caixinhas no csgo.net agora, padrão? Vamos que vamos. Ó, tamo aqui no csgo.net com 700 dólares e 700 bônus points. Quem quiser depositar, o link tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom SALLO, S-A-O-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Além de ganhar os 40% de bônus no seu depósito usando o cupom SALLO, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de maio é de simplesmente essa baioneta M9 Doppler de 3.100 reais. Pra participar, é só usar o cupom SALLO aqui no csgo.net, fechou? Mano, tamo aqui com 700 bônus points e eu vou direto aqui na caixa do falenzeiro, ó. Papum, papum, tem. No modo rápido. Eu acho que tá meio alto o volume aqui. É, tá meio alto, tá meio alto. Papum, 90 dólares. Mano, eu vou dar ali de novo. Pum! Mano, faz muito tempo que eu não ganho faca nem luva na caixa do falenzeiro. Tamo com 800 dólares. Nessa semana o site tá com 35% de desconto nele todo. Isso significa que a caixa do Saulite... Olha, desceram eu pra segunda linha. Aí não, aí não. Ih, rapaz. A caixa do Saulite tá custando 16 dólares. Vamos abrir 10 vezes ela? Nossa, taxado. Fui taxado. Mais 10. Agora já foi melhor. Uma última tentativa na caixa Saulo. Só mais uma. Opa! 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 Agora foi God. Boa, boa, boa. Profitamos bastante agora. Vamos abrir mais 10. No modo normal. Taxado na própria caixa. É, padrão. Aqui, aqui. O bagulho é doido. Opa, onde tá aí, Gi? 123, God, 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 God. Vou fazer o seguinte. Eu vou tentar aprimorar essa Alp para o Macaco Casey Hartnett. Quero ver se eu não consigo ganhar a K Blue Jam, velho. Seria o Estouro. 40%. Vai, vamos. Ai, que merda. Calma. Dá para a gente tentar de novo a casinha, velho. Eu quero essa de 200 e poucos dólares, mano. 33. Ai, o aprimoramento pode ser duro às vezes, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos fazer o seguinte. Duas caixinhas de faca. Duas caixinhas de faca. Joga mais safe, Saulão. Não, aqui eu vou tryhardar, velho. Opa, veio uma boa e Doppler. Ok, deu bom. A gente gastou 200. A gente gastou, na verdade, 400 e ganhou 400 e pouco. A gente vem no aprimoramento, joga essa navaja para Casey Hartnett de novo. E vou jogar para essa de 42%, velho. Caralho, eu estou com muito azar no aprimoramento hoje. Muito azar mesmo. Ai, que maldade, cara. Deixa eu tentar a Alpi Lightning Strike. F. Não estou com sorte hoje, velho. Quando é para dar merda, dá merda, velho. Quando é para dar merda, mano. A win nosso, velho. A win nosso. Será? Vai. É isso, é isso. Conseguimos pelo menos a AK, velho. Começamos com 700. Não conseguimos ganhar os 700 de volta. Ganhamos 580. Mas, pelo menos, ganhamos a AK, velho. Vamos pegar ela. Melhor do que nada. Temos que levar em consideração isso também. A gente começou com 700 dólares. Para ter 700 dólares, a gente precisa depositar 500. Por quê? 500 mais 40% dá os 700. Ou seja, profitamos na teoria, né, galera? Profitamos 86 dólares. Profit easy. É, profit easy, papito. Uhul! O profit voltou, vamos. Então, vamos tentar dar uma profitada na move também, profito. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, rapaziada. Fé. Fé. 15 caixinhas novas, mano. 15 caixinhas novas. Vai. Primeira. Deu merda. Segunda. Deu. Merda. Terceira. Modo rápido. Merda. Quarta. Modo rápido. Merda de novo. Quinta. Modo rápido. Merda de novo. Puta que pariu. Tá vendo por que eu prefiro o CSGO Net? No CSGO Net, 500 dólares com 40% de bônus vira 700 e a gente conseguiu uma K de 560. Pelo menos, que na Steam vale mais. Olha o que a porra da Valve dá pra gente, velho. Olha isso aqui. Uma, duas, três. Negueve. Negueve não, né? Zero, duas. Essa porra aí. Dois, quatro. Não sei das quantas. Puta que parola, velho. Ah, velho. Opa. Testado em campo. Testado em campo. Bora. Calma. Opa. Tá melhorando. As duas últimas no modo normal. Vai. Toma, Linegeve. Bezik. Obrigado pelo sub, lindão. É, mano. Mas não chegou nem perto dos 600 reais que a gente teve que investir, né, mano? Não chegou, tipo, nem perto. Não chegou nem perto. Que merda, hein? Aí, rapaziada. Temos um jogo. Vamos lá. Uma nova notificação de troca. Mano, AK veio Factory New Stat Trek com quatro adesivos do Dick Brilhante. Fé que vai vir com muito azul. Fé. Mano, ela não veio com muito azul, mas tá bonita, eu acho, viu? Eu quero ver ela dentro do jogo. Eu vou pegar ela, velho. Eu vou pegar ela. Papo 10. Eu vou pegar ela. Ela não tá feia. Ela tá bonita pra caralho. Ela vale os 500 e poucos dólares, mano. Ela vale 3,225. Mano, ela vale 616 dólares, na verdade. Ok, ok. Tá, galera. Vamos dar uma olhada nessa AK que veio diferente. Veio com os adesivinhos do Dick. Vamos dar uma olhada nela aqui dentro do jogo. Vamos lá, então, rapaziada. Essa é a nova AK do Saulão. Manos, ela tá legal. E, ó. Mano, o legal é que ela tá bem douradona. E nessa parte da de trás, ela tá bem azulzinha, velho. Da hora. E o float dela? Deixa eu ver qual é o float dela. 0.03. Tá top. Mano, eu curti. Eu curti. Papo 10. Valeu a pena. Valeu a pena. Ela tá bem dourada. E com uma quantidade legal de azul também. Mano, gostei. 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 Então, rapaziada. Essa é a AK que conseguimos no vídeo de hoje. Na Valve, eu consegui sua merda. No CSGO.net, eu consegui essa AK. Link do CSGO.net tá aí na descrição. Usa o cupom SAULO pra aprofitar bastante e ganhar 40% de impostos. É isso, rapaziada. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mames. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho